A Prefeitura de Pedro do Rosário está trabalhando para melhorar a vida da nossa gente. E olha, dando apoio àqueles que têm contato direto com o povo, que são os agentes comunitários de saúde. A Prefeitura, através do Prefeito Raimundo Antônio, com iniciativa própria, distribuiu kits de apoio para esses profissionais. Foi bom. Olha, o material em si, o jaleco, nós recebemos o jaleco, a bolsa e a boneta. Foi a iniciativa do município, até porque para o agente comunitário de saúde é para ter o modelo tripartite. Mas hoje só está funcionando bipartite, que é a União e município. Nada nós recebemos até agora do governo do Estado. Nós estamos fazendo uso deles, sendo identificados na comunidade por esses equipamentos que recebemos. Foi muito bom. Alguns que fizeram o ETSUIS também receberam a parede e a fé de pressão. Estão com eles aí, estão desenvolvendo o seu trabalho. Os beneficiados foram 64 agentes comunitários de saúde. O município tem que também, é necessário fazer a parte dele para que as coisas fluem e fluem bem. Com essa iniciativa, a Prefeitura melhorou o trabalho dos agentes comunitários de saúde, dando mais logística e uma boa identificação. Então eu tenho que agradecer também as parcerias que são feitas entre a categoria e o governo, porque isso é necessário ter. É a Prefeitura de Pedro do Rosário, trabalhando por uma cidade mais justa.